Então, quando a gente fala em embolização vascular para gerar uma necrose, uma amaurose, são embolizações vasculares em vasos mais calibrosos, em vasos que são mais terminais. O que quer dizer isso? Porque ele é o último vaso da sequência. Ele não tem mais vasinhos e vasinhos e vasinhos para mandar sangue e oxigênio para aquela região. É sempre um vaso terminal, que é mais comum de acontecer a necrose. Então, se a gente for lembrar do caminho da artéria facial aqui, eu não lembro que dia que foi essa live, deixa eu ver. A artéria facial, sua importância foi dia 17 do 3. Então, foi quinta-feira facial. Quinta-feira facial não, quinta-feira passada. Que eu falei para vocês, então, a artéria facial sai daqui, vem para o lábio inferior, vem para o lábio superior, vem aqui no ramo da base alar, vai para a columela, sobe como artéria angular. Então, o que é vaso terminal aqui? Artéria labial inferior, artéria labial superior, tudo isso é vaso terminal. Então, se você fizer uma embolização na artéria labial superior, provavelmente você vai ter uma necrose, porque é uma artéria terminal. Então, também é legal saber essas coisas vasculares, essas coisas de posições, de vasos, de anatomia realmente, para ver onde o seu perigo é maior. Esses dias uma pessoa falou para mim assim, eu vou começar por preenchimento labial porque é bem fácil, não tem perigo nenhum. Eu quase caí da cadeira, sério. Falei, como assim, gente, não tem perigo? Uma das regiões mais perigosas da face, mas tudo bem. Vida que segue. Falei isso tudo, né? Espero que a pessoa tenha ouvido o que eu disse. E muitas vezes a gente pensa, ah, então eu não estou em artéria terminal, eu tenho menos perigo. Pode até ser que você tenha menos perigo, mas às vezes você pega uma artéria que não é terminal, mas que ela tem um volume sanguíneo passando por ela muito pequeno. Então, você consegue bloquear até a artéria terminal, que é o que acontece com a artéria angular aqui, a hora que ela se junta com a oftalmica e com a central da retina. O volume de sangue dessas três juntas é muito pequeno, então elas se comportam como uma artéria terminal. Também acontece aqui na região da temporal profunda, tá? Da artéria temporal profunda. Ela chega, faz uma anastomose com a supraorbital e com a central da retina e o volume de líquido do sangue ali dentro é muito pequeno, então acaba se comportando como uma artéria terminal, tá? Então, atenção. O negócio de fazer harmonização é atenção. Você, como profissional, tem a obrigação de ter conhecimento, de estudar técnicas, saber anatomia, colocar o seu paciente em segurança. Então, faça a sua parte.